Olá, olá, olá! Teste, teste, um, dois, um, dois. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo. Bora pra mais um demo. E, como eu havia prometido, Final Fantasy Remake. Saiu agora, fresquinho. Eu tô... ó, remaster. Rapaz! E eu postei nesse canal o original, hein? Vamos ver como é que ficou esse daqui. Não tem nem o que falar muito do jogo. Vamos tentar ver se vale o preço que eu paguei nele. E eu vou tentar fazer o mesmo jeito, o mesmo tipo de jogabilidade que eu fiz com o original. Vamos ver se esse aqui vai compensar. Vamos ver se pelo menos ele mostra um pouco mais de gráfico do que eu postei o vídeo antes, acho que foi antes desse, do original. É, essas imagenzinhas estão iguais ao original. Eu só quero saber, como eu postei o primeiro vídeo, se vai compensar pelo remaster o gráfico na qual eu vi nos vídeos, se é esse aí mesmo, hein? Se não for, eu vou meter o pau. Vamos ver. Ah, também tem a apresentação em si. Tomara que tenha ficado linda a apresentação. Por favor. Já era linda, né? Mas tomara que tenha dado uma caprichadinha. Tomo rirão... Tomo rirão... Ah, é! Ele vem com uma... As legendas tem espanhol, tem japonês, tem também alemão. Eu deixei no inglês mesmo. Infelizmente não tem em português. Infelizmente. Essa versão na qual eu tô jogando era pra PC. Olha a arminha dele. Eu queria pular, mas eu queria fazer o mesmo tipo de vídeo que eu fiz outro. Só pra ver a questão gráfica. Depois até eu que ia dar uma analisada. O símbolo do colégio. Acho que eu mostro a última lagoa. Não, não estou não. Vou mostrar, eu não reparei direito. Isso, parece que eu não vi o laguna. Depois eu vou dar uma olhada. Não precisa ver direito não. Vai entrar no... Isso, eu acho que tá demorando. Vou entrar no... Na apresentação ou qual? Oi. Se eu for ter que apertar algum botão, acredito que não vai entrar na apresentação. E eu vou fazer sem corte. Créditos, continua aqui. Realmente tá mais bonitinho. A mãozinha. Pá. Agora de mil. Vamos ver se tá bonito. Por favor, tá bonito. Vipos. 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 O que é isso? 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 Olha lá. Bonito. Tá massa. Tá vendo? Ah, dois NPCs passaram. Bom... Ah, meu pai. Ela vai me ensinar como é que funciona. Tutorial do negócio que não precisava. Na vida antiga eu já sabia. Bem, esse aqui é um tutorial onde você pode ir direto. Tipo um fast track. Já vai? Rapidão. Um fast travel, então faz. Tá, isso aí depois vocês vão ver. Tá, tá. Enfermaria. Tá lá. Cafeteria. Parque, tá. Cafeteria. Estacionamento. Quad, eu não lembro o que mais que é. Lugar de treino. Livraria. Ok. Enfermaria. Aham. Cid. Ah, o Cid é o cara que você... Cid é quem? Cid digital pra Cid nesse negócio? Ou Cid é do 7? Acho que Cid é do 7 essa palavra, se não me engano, desse cara. Ah, bem. É muitos anos. Aí, ela já mostrou... Ela veio que só pra mostrar uma bagaça do tempo que a gente já conhecia. Ó, bom que eu passou três NPCs. Que isso aqui é a parte do safe. Que você pode vir cá e salvar. Que você aperta o start. Não, pausa. Qual que é o botão? Ah, aqui. Aqui também tem a... Nossa, mas que fundinho de gráfico horrível. Vamos ver se o moleque... Não. Vamos descer logo lá pra mulher e ir lá pra caverna. Vou nem pegar a viagem rápida, não. Ah, o tiozão. Pelo menos o tiozão também botaram mais meio efeito. Até agora só teve aquela falha lá dos caras na escola. As meninas passando. Esse fundo... Esse fundo... Esse fundo foi sacanagem. Os caras deixaram o original mesmo. A cara dura. Nem deram tempo de dar uma melhoradinha. Até agora os NPCs estão pegando aqui. Tirando a falha do começo. Ah, eu quero aqui. Só que depois que eu pego o tutorial com a moça de como é que batalha. Que tá aqui fora esperando a gente. Propite a nova. Ela vai explicar a respeito dos Guardian Force. Não! Eu não sei se esse é o nome do cara. Que eu acabei de fazer caquinha. Vamos confirmar aqui. Shiva. Tem a Shiva. É mais que mostra no cantinho agora. Lá vai ela. Fala o tutorial. Esse tutorial você não escapa. Que ela vai falar como é que você usa os GFs. Como é que você habilita. Pra quem não tava vendo no vídeo anterior. Eu vou explicar aqui novamente. Que o GF você utiliza. Tipo se você tiver 10 Guardian Force. Não quer dizer que você pode habilitar em todos. Tipo tem igual ela. É Quistis. Sei lá. A loira só pode pegar certos Guardian Force específicos. Ou seja, você vai ter que repartir pra galera. De preferência. Ou de cura. E de poder. E de poder destrutivo mais alto. Você coloca no mais fraco. É isso que eu faço. Por exemplo o Skull. Acho que tem o Skull. Mas uns 4 cara. Que eles é bom de pancada. Então não precisa tanto. Mas eu coloco mais. Pra quem não tem esse tipo de força. E tanto de física. Como magia. Tanto de física. Porque quem não tem força física nesse jogo. Se eu não me engano. Tem. Dissolva poder de magia. Aí eu faço essa mesclagem. Lógico que todos podem ter GF. Mas é bom sempre você mesclar. Aquele em específico que você quer. Aí também você pode estar sempre trocando também. Não é que você vai fazer isso. Vai ficar pra cima também não. Você pode trocar depois. Ela ensinando como é que você coloca. Acho que ninguém vai ver mais isso aí do que o outro. Era ensinando que você pode usar. Tipo. No outro vídeo eu coloquei Drown. Drown é tipo um negócio pra você roubar magia. É uma habilidade até legal. Que eu pensava que era a habilidade de você escapar. O GF. E o item. O item é fundamental. Isso aí sem sombra de dúvidas né. Só que aí você escolhe habilidades. Se você quer aumentar a magia em 20%. Ou talvez vai ter estamina. Talvez vai ter força. Etc. Bem. Correu. Beleza. A gente vai lá pra... A gente vai fazer o mesmo procedimento. Tá bom tia. Vamos pra caverna de fogo. Aham. Vamos já arrumar aqui a bagaça. GF. Ela vai ficar com 1. Ela vai... Eu vou usar aqui ó. A mesma coisa. Magic. Opa. GF. Não. Magia eu não vou usar porque magia no começo quase não vai ter. A verdade é essa. Então. Como eu já sei. Sei assim. Por causa da questão do vídeo antigo né. 7. A mesma coisa. Ela não tá com 7. Ela tá com 8. Opa. Escolar. Esqueci de fazer isso com ele. Vamos botar Shiva pra ele. Mesma coisa. Magia. Não. Magia não. GF. Drown. Eu vou botar... Eu vou tirar o Drown. E vou botar magia. Que vai que eu pego magia. Não sei se vocês mudaram alguma coisa. Vou decorrer. Beleza. Tá habilitado. Bora tia. Ah. Detalhe. Posso... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que eu já tô começando a ficar meio preconceituoso aqui. Tá. Voltou. Eu vou falar o que de remaster? É a mesma coisa que o original. Pincelou assim. Só pincelou coisa à toa mesmo. Sabe que coisa à toa? O que eles fizeram de melhor aqui... Foi somente... Cidadezinha lá do fundo dá pra ver meio ózinha. Só os personagens. Mais nada. Aqui ó. Vamos ver se o cenário que batalhar... Eu vou lá na praia. Depois eu volto lá na floresta. Uhum. Só que eu não vou jogar nenhum GF não. Tá. Vamos ver como é que ficou. É. Era pra você morrer né. Com dois atacos só. Agora foi. É. Vamos lá pra praia. Sacanagem gente. Que muda o cenário de acordo com o lugar onde que você tá. Vai pegar. Fazer igualzinho o vídeo antigo que eu postei. Quer ver que vai dar aqui os dois bichinhos na terra? Difícil pra caçamba. Eu vim aqui de propósito né. Vai fazer o que? Aqui ó. Já dá pra ver os bichinhos direitos. Aqui debaixo da terra. Rancucinho. Caboja assim. Saiu até rápido a terra tipo. Essa parte aqui parece que tá mais polidinha. Tá bem mais polida que o outro cenário. Acho que o cenário tá mais focado. Mais embaixo. Detalhe. O cenário do Final Fantasy nunca fica estático só num ponto. Não quer dizer que se eu ficar andando na praia é só ficar só esse cenário. Pra tá de costa com o inimigo. Pra tá por cima. De lado. Isso que eu acho legal. Vamos tio. Faz qual? Eu podia usar um drama. Vou deixar pra usar o drama no final igual outro vídeo. Vamos lá. A parte da corrida tá. Ficou legalzinha. Agora fui né. Já deu né. Ah bom. Sai da areia filho. Neda. Vinte. Sai da areia véi. Ah saiu. Sai da areia véi. Ah saiu. É. A sua faca. Quem tomou mais pregada nessa agora foi o Squall. Morreu né. Porra. Eu podia ter usado o draw aqui. Mas vim aqui na praia que é bom pra salmantar o level. Aí. É. A praia tá mais lapidadinha. do céu. Sei lá véi. Acho que eles fizeram uma coisa meio cagá. Meio gostei não. Ai. Não era pra pegar aqui não. Até os defeitos. Ó o fundo cara. É. Já foi. É. Antes de eu entrar na caverna. Vou ter que acelerar aqui a vida do Squall aqui. Eu sempre acho que o último vídeo. Ah. Último vídeo. Eu aumentei o meu level antes de entrar na caverna. Que eu acho bom tá mais tipo o Squall no level 9 e ela no level 10 né. Pelo menos uns dois level acima na caverna. É bom que você tem. Você passa tranquilo. Tá foda. Morreu. Putz. Parece que esses caras. Esses aqui com mais forte ué. Não tava desse tanto não. Ué. Eu matava só com dois golpes. Eu acho. Eu tô level? Tá. Por cima. Mas tô longe. Ai. Era pra chegar antes da caverna. Agora eu aumento o level. Ó. Pra ser ferrou fi. Cara. Só tá entrando. Coitado do Squall. E aí. Dá pra ver um gráfico melhorzinho. Tá mais aproximado. Tá mais aproximado. Meu pai amado. Meu pai amado. Ah. Foi falado sobre as magias. Parará. Tá. 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 Eu vou deixar pra vo... Essa. Tô pronto pra entrar. Tô pronto pra entrar. Ó, dá pra ver por debaixo um pouco melhor os caras. Ó, dá pra ver o rosto dos caras direito. O cara tem um rosto. Isso fica legal. Ah, não, gente. Eu tava torcendo que a caverna ia ficar bonitinha. Pelo menos a caverna. Eu vou ter que... Aqui? Não, na próxima. Aqui vai pegar. Ufa, esses bichinhos é fácil. Ah, é. Costuma ser com uma porra atada, né? Você é como é que eu levo? Amentei, né? Amentei, né? Amentei, né? Tá difícil pra aumentar o level. Vou aumentar aqui. Vai pegar de novo. Não pegou? Ah, vou fazer pegar aqui. Tem tempo ainda. Ai, eu peguei esses caras, não. Ai, me lasquei. Não vou usar poder de fogo agora. Perde a emoção. Só que esses bichinhos... Ah, era pra ser de frente, pra ver a cara dos bichos direitos. Esses bichinhos de fogo, se vocês não matarem rápido, ele começa a inchar. Mas se ele inchar e você tiver com o sangue muito baixo, você vai pro saco junto com ele. Ele é tipo um kamikaze. Ah, vou aproveitar, vou dar o draw aqui. Ah, não. Draw aqui é latada. Vou esperar pra menos um desses aí. Né? É mais fácil dar o draw. É bom que eu já resumo o vídeo. É, o cenáriozinho de fundo tá um pouquinho lopidado. Meleca. Toma que ele vai pro saco agora com esse ataque. Foi. É, vamos no... Bora na bolinha. Deixa os morceguinhos. Só cinco? Tá lindo. Não, vou usar o draw não. Esqueci. Porque se eu não acabar lá com esses caras aqui, tem um tempo rodando. Foi, né? Não foi ainda. Meleca. Nossa, tomara que eu ganhe um... Né? Aqui não tem como levantar o level não. Vai ao racha. Já passou do tempo. Um já foi. O outro já foi. É... Senão eu não consigo matar o chefe da caverna não. Bora, bora, bora. Aumentou. Pelo menos no squal. Tá bom. Tá lindo. Chefe aumentou o level. Tá lindo. Peraí. Deixa eu aumentar o sangue. Só tem seis, não. Pronto. Isso aqui vai dar. Senão não passa o tempo, não. Pegou antes, velho. Filha da mãe. Não é bolinha, não é bolinha. Ai, que maravilha. Já foi. O outro também. Ah, o outro... Ah, não sei se foi o squal, se foi ela que ganhou o level. Ganhou o level? Só o squal ganhou o level? Isso não é, pros dois terem ganhado. Ok, tá pronto? Bora. Cai em mim, vem em mim, bichão feio. Ó. Vamos começar com o D-Force. Porque aqui vai ter que ser no D-Force. Como o squal tá com um cara mais foda. Shiva nele. Vamos usar o outro. O problema é que o cada D-Force tem um sangue. Vai, Shiva, vai. Ai, pegou. Vamos ver se ficou bonitinho. Ficou. Ficou. Ficou bonitinho. Bem lapidadinho. O som continua o mesmo. Não! Filha da mãe! Vamos ver o quanto vai sair de sangue. Independente, eu só vou jogar o UGF nesse cara. Esse D-Shot. Ó. Hum. Vou no Jeff de novo. Ela, como ela tem o ataque fraco Bufo, ainda bem antes de selecionar Senão ele ia se lascar Você pode jogar o GF quanto... Não! Ai, cacete, na chiva, não! Filha da mãe Você pode jogar o GF quantas vezes você quiser Você não precisa ter um MP Que é um, tipo, um... Uma barrinha de magia Ele, no caso, tem uma barrinha de força De vida Enquanto ele tiver essa barrinha de vida Você pode usar ele pra vontade O problema é que, né? Mas também pode melhorar também o tempo Que enche Vou encher a barrinha pra você atacar Tá ótimo, 100 tá ótimo Aí arranca mais, vai diminuir, né? É um 170 Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo É, mas dois ataques Ele foi pro saco Pronto Não! Filha do mal... Ah, ladrão! Ah, ladrão! Sim, tá bom, tá bom Sim, tá bom, tá bom Mas a chiva é que acabou pra ele Ai, na menina, na menina Ufa Acabou pra ele O ring que não corta, né? Nossa, mas ficou bonitinho o GF, né? Bem feitinho mesmo Não! Bate, agora bateu Que não vai dar tempo, não Até carregar Oi, filha do mal... Oi! Eu vou ter que usar o GF mesmo Tem jeitão Ai, chiva, tem que dar tempo Tem que dar tempo, filha Tem que dar tempo Ah, ganhei Aumentou o leve Estranho Rifford Vou aproveitar Já vou habilitar ele Tá, eu já sei Como é que... É Pra que tem gente que não sabe, né? Que ela vai mostrar Como é que habilita A questão que cada GF Pode ter um poder especial Que você pode colocar Que isso é legal Você pode colocar Pra aumentar o ataque de força Nas armas É... Tipo um ataque de gelo De fogo Ou de... De gelo de fogo Ou de água Enfim É... O de choque Na sua arma Ou Pra ter um ataque específico Em certos inimigos Independente da região Que você tiver Que aí ele sai mais danos Se eu tivesse um poder de gelo Aqui eu tinha dado mais danos No inimigo de fogo É tipo O parâmetro de Pokémon E mais também Você pode também Colocar na sua própria roupa Nas vestimentas Que você usa Pra aguentar mais pancada E não sofrer tanto dano Independente O tipo de criatura Na qual você tá lutando Na região Na qual você tá lutando Então é bem detalhadinho Viu? 1999 Já era bem detalhado Jogos de RPG Tá muito bonitinho mesmo Tá bem lapidadinho Tá bem bonitinho Tô jogando aqui No monitor Mas Vamos ver até o final Que eu quero ver o Ifrid Vai pegar Pera aí Que eu tenho que selecionar o Ifrid Não Não Vamos qual GF Que não é que eu saio daqui Eu já ponho o bicho pra Vai pegar aqui Certeza Vai pegar E eu tô com pouco sangue Ai Eu achei que não ia pegar Ah Tem marinha Olha Olha cara Igual do outro vídeo Acho que ia vir de frente Esse mesmo bicho aqui Ele é fraquinho Pegou não Pegou não Ufa Pega não Pega não Pega não Aqui vai pegar Certeza Uma área Não pega A outra Pega Opa Deu problema No som Ah não Véi Você não Vamos ver se eu dou Draw Aqui Vamos ver Aqui Vou aproveitar Down Draw Vou economizar O serviço Cadê aqui Fire Down Draw Aqui Fire Stop Fire Eu dei sangue pra eles, é. Mas eu também, essa foi por easy, viu. Mas isso é bom saber, mas você pega o poder do bicho e utiliza em outro bicho, viu. Não faz a mesma rata que eu fiz aqui, não. Toma! Vamos entrar na floresta. Pega, 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 pega. Preciso ver como é que é na floresta. Como é que ficou grafo... Vai pegar, não? Quer usar o Ifrid? Ah, sei mesmo o que eu queria. Botar fogo no C. Se usar o Drawn C. Porque eu não sei o que é. GF. Ok, foi. Se lascou. Se eu conseguir usar o Drawn... Ah, eu peguei um Thunder com ele. É uma magia de Thunder agora. Duas de... Duas de cura. Top! Nossa, que dá pra sentir o peso do bicho. Foda, como é que você faz o Remaster do Remaster? Agora que eu entendi aqui pela floresta, dá pra entender. Só que... Só que... Vou voltar pra escola. Aqui ela vai dizer... Ah, ela vai falar sobre o GF. Como é que você vai... Bem, nesse momento aqui eu vou dar o meu parecer. É um tutorial, ó. Ficou bonitinho. Ainda é bem coloridinho. Ficou legal. Bem, pessoal. Aqui eu vou falar daqui o GF tem sangue. Ah, também tem habilidades. Blá, 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 blá. Bem. O Final Fantasy VIII Remake. Ele tá saindo... 60 conto no Brasil. No Brasil tá saindo 60 dólares. 60 reais. Nos Estados Unidos já tá saindo 19 e 90. Na Steam. O que que eu acho? Eu acho assim, se eles cobrassem... No caso, 10 contas a mais. Aqui. Se eles cobrassem 10 contas a mais nos Estados Unidos. Mas, mas, colocasse um gráfico também melhorado no fundo. Coisinha leve. Dava uma refeita no gráfico. No fundinho do gráfico. Tá bom. CGzinho. Deu uma lapidadinha. Coisinha a boca. Mas, deu uma pintadinha ali. Os NPCs, fora a rata que eles deram no começo do jogo lá. Que tinha aqui as quatro lá. Mas, fizeram uma coisinha até razoável. Eu não sei daqui pra frente como é que é. Mas, de começo, tá legal. Ficou bacana. Só que eu acho que tá muito caro. Principalmente, pagar 60 reais num jogo desse. Tá muito caro. Eu acharia, tipo... Já que deu esse tipo de entrega. Sendo que é o mesmo jogo. Não altera nada. É somente o gráfico dos NPCs e dos personagens. Eu acho que uns quarentinha dava. Uns quarentinha valia. Valeria 60 conto se a galera tivesse feito... Repito. Se a galera tivesse feito uma qualidade... Um polimento melhor no cenário de fundo. Ou seja, ali eles deram um polimento. Dedicaram um pouquinho pros personagens e NPCs. O cara ficou lindinho. Lindinho mesmo. Se eu tivesse feito isso no cenário de fundo... Eu acho que valeu... Tipo, esse cenário. Esse cenário é o mesmo cenário do original. O mesmo. O mesmo. Não altera nada. Só o CG que tem uma coisinha... Uma pinceladinha. Coisa à toa. Você para pra olhar. Coisa à toa. Mas ficou aqui, ó. Ficou muito bacana. Ficou feia hora nenhuma. Dá até pra ver que o cara tá piscando o olho direito. Mas eu acho que só isso aqui não vale você pagar. Tudo bem. Um puta jogo grande. Compensa pra caramba pela história. Pelo estilo de jogo. Pelo jogo em si. Só que mesmo assim, eu acho que 60 conto... Que eles estão cobrando. É um preço muito caro. Tinha que ser no máximo uns 40. Bem, mas se sai uma promoção aí... Eu conselho a galera... Faz o que eu quiser. Mas eu conselho a galera pegar numa época de promoção. Tipo, uns 40 tá de boa. Pra mim, pecou que eles poderiam ter melhorado um pouquinho a mais o cenário de fundo. Valeria os 60 conto que estão cobrando hoje. Se eles tivessem dado uma lapidadinha melhor. Uma pinceladinha melhor no gráfico de fundo do cenário. Que tá ali atrás. E no caso, aumentasse 10... Eu aceitaria aumentar 10... Pelo preço que eu paguei no Steam de R$19,90. Tá de boa. Pra quem é fã mesmo. Tá de boa meio assim. Meia boca, né? De paguei porque eu gosto do jogo. Mas se eu não... É. Acho que eu falei um pouco de burrada. 15 conto. Vale 15 conto. O jogo de jeito que tá aqui vale 15 conto fácil. Bem, essa foi só a minha humilde opinião. Esse foi mais um demo. Bora pra próxima.